Abertura Olá, meu nome é Vitória, tenho 10 anos e sou diabética tipo 1 desde os 5. E hoje eu vim contar para vocês o que é diabetes e um pouco da minha rotina. O que é diabetes? Essa é uma pergunta que todos se fazem após ouvir do assunto. O diabetes é uma doença caracterizada por valores elevados de açúcar no sangue. Como eu descobri, eu estava com uma virose, aí fui ao hospital fazer alguns exames. Quando os médicos viram que eu estava com uma taxa de glicemia alta no meu sangue, me diagnosticaram diabética. Tipo de diabetes? Existem dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é o que eu tenho, que é o mais raro dentre as pessoas com a doença, que é o dependente de insulina, isso é, deve tomar insulina. E o diabetes tipo 2, que normalmente é caracterizado por sedentarismo e obesidade, que a maior parte das pessoas com a doença tem. Ou quando o pâncreas produz pouco insulina, ou quando ele produz, mas não usa ela adequadamente. O que é insulina? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que permite a entrada de glicose nas células, que essa seja transformada em energia. Minha rotina. Sempre de manhã eu tomo uma insulina que haja o dia inteiro. E após cada refeição eu tomo uma insulina para corrigir o valor da minha glicose. Rotina na escola. Sempre as pessoas me perguntam, você não pode comer doce, você não pode comer aquilo? Eu posso, só que depois de comer, eu devo corrigir o valor da glicose com insulina. E nos dias, por exemplo, que eu faço esporte, eu sempre devo levar um lanche comigo, porque a minha glicose pode baixar muito. Sintomas. Quando eu tenho hipoglicemia e sua glicose baixa, eu fico meio tonta e enjoada. E quando eu tenho hiperglicemia, que é a glicose alta, eu fico bem irritada. Eu uso um sensor que foi lançado na Europa no ano passado. E é uma grande inovação para a vida de um diabético, porque você não precisa ficar furando o dedo toda hora para medir a glicose. É só você passar um aparelho e pronto, já mediu. Conclusão. Hoje em dia, a vida é muito mais fácil para um diabético. Por quê? Antigamente, nem existia medidores de glicose e as pessoas tomavam insulina em uma injeção com agulha muito grossa. Aí, depois de um tempo, já inventaram a caneta de insulina, que tem uma agulha bem fininha. E hoje em dia, às vezes, existem bombas de insulina que, após alguns cliques, você já tem a insulina injetada no seu corpo. Eu fiz esse trabalho porque, com certeza, algum de vocês deve ter algum parente ou amigo próximo com diabetes. E, se eles precisarem de ajuda, algum dia vocês poderão ajudá-lo. Obrigada. 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 Obrigada.